A mulher do prefeito, ela é a primeira dama de uma cidade e ela tá passando de carro, seguranças atrás, e ela vê um homem batendo boca com uma mulher, discutindo com a mulher, e ela acha que o homem vai bater na mulher, então ela desce do carro, a primeira dama, mulher do prefeito, Núbia é o nome dela, guarde esse nome, Núbia. Ela viu o casal brigando e falou, esse cara vai bater nessa mulher, ele bate, e aí como é que fica? Eu vou conversar com eles, eu não vou deixar isso acontecer, ela desce, é passo do Lumiar no Maranhão, aí o que ela faz? Ela desce do carro e vai confrontar o homem e vai defender a mulher. Quando ela desce do carro, o cara que tá batendo boca com a mulher fala, O que você tá fazendo aqui? Não se mete, não se mete porque eu tô armado. Ele saca a arma e dá três tiros na primeira dama. Ele dá três tiros na mulher do prefeito. Ela, ela, atenção, hein? Ela tá lá pra ajudar, levou três tiros. Roda as imagens pra gente ver. Olha a confusão toda. Ela desce do carro e fala, o que você tá fazendo? Que briga é essa? Para com isso, cara. Você vai bater nela? Você tá gritando com ela por quê? O cara falou o quê? Gritando com ela é o nome do meu revólver. Já sacou e já saiu dando tiro nela. Deu vários tiros na mulher do prefeito. Ela levou três tiros, mas sobreviveu. Aí, olha só, ela pediu ajuda, veio um segurança pra ajudá-la. Ele também deu tiro e acertou o rapaz que deu os tiros na mulher do prefeito. Virou um tiroteio. A mulher do prefeito leva três tiros. O homem que tava brigando com a mulher também foi ferido. Vai todo mundo parar no hospital. A reportagem tá pronta? A Núbia vai falar, Paulão? A primeira-dama vai falar? Vai contar tudo? Ela tá em condições? Então vamos assistir a reportagem completa. Ela levou um tiro no ombro, um na mão e um no rosto. E tá falando. Vamos ver. O caso aconteceu no início da noite. Câmeras de segurança pegaram o momento exato. Que Núbia desce do carro para tentar ajudar uma mulher que estava sendo agredida pelo companheiro. A esposa do prefeito estaria voltando aqui pela estrada do Sítio Grande, quando olhou um carro parado exatamente neste local. O homem estaria agredindo a mulher. Ela resolveu parar para tentar acalmar a situação e tirar a mulher do local. Só que o homem acabou discutindo com a primeira-dama, pegou um revólver e atirou contra ela. Os tiros acertaram a mão, o rosto e o ombro. Ainda se recuperando dos ferimentos à bala, a primeira-dama e secretária de finanças de Passo do Lumiar, Núbia Feitosa, falou à nossa equipe de reportagem os detalhes do episódio. Eu parei o carro e fui até ela e disse, venha comigo para o meu carro. E ele falou algo, eu disse, deixa ela em paz, eu só vou levá-la para casa. Ela me seguiu até quase a porta do meu carro, mas ele ficou imediatamente, ele ficou louco. Quando ela não quis mais me acompanhar, eu já compreendi que ela já estava tentando me salvar, porque já sabia que ele era muito perigoso. Ela nos salvou muitas vezes. O primeiro disparo atingiu o ombro. A mão direita e o rosto foram atingidos de raspão por uma arma calibre .40. Segundo a primeira-dama, que não imaginava que o sargento da polícia militar, identificado como Rubem Ferreira, estava armado. Este é o carro que a primeira-dama estava com a sua equipe. A filha dela, de 26 anos, também a acompanhava, mas ficou dentro do veículo, enquanto a mãe ia socorrer a mulher que estava sendo agredida. E por pouco, ela não foi atingida por dois disparos. Este aqui, que atingiu a frente do veículo, e este outro aqui, na lateral da porta traseira. Ele estava preparado para matar. Disparou 10 tiros, ele queria matar. Era um matador. O marido e prefeito de Passo do Lumiar, Domingos Dutra, soube que a esposa havia sido baleada, durante entrevista a uma rádio. É uma cena difícil. A gente agradece a Deus por ela estar viva e os dois que o acompanhavam. E lamentar a violência, porque Passo do Lumiar, há sete meses, não tinha violência. O caso foi registrado na delegacia do Maiobão. A discussão aconteceu na frente de um condomínio, no bairro Sítio Grande. Foram aproximadamente 28 minutos de confusão registrados por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver a sequência dos disparos. Um homem que aparece trocando tiros com o PM é também policial militar, mas reformado. E chegou no local após pedido de socorro da filha da primeira-dama, que afirmou não ter segurança particular. Rubem Ferreira foi atingido no abdômen e está neste hospital do servidor em estado grave. Por causa do tiro, o militar perdeu parte do intestino. O outro policial que fez o disparo ao tentar socorrer a primeira-dama não teve o nome divulgado. E segundo a Secretaria de Segurança do Estado, ficará preso no comando geral da polícia militar até que seja apurado o fato. As armas utilizadas no tiroteio foram apreendidas e serão periciadas. Núbia Feitosa diz que não se arrepende da atitude que tomou. Eu acho que essa máxima é fruto de uma cultura sórdida, de poderio masculino, sempre na tentativa de convencer a mulher e as pessoas de que não deveriam se envolver nos espancamentos que historicamente ocorreram na vida entre homens e mulheres. Essa é uma máxima ridícula e machista. Eu não sou feminista, eu sou mulher, sou pessoa. Eu não me vejo não fazendo aquilo ainda hoje. Eu não me vejo no futuro passando, encolho-me por outra situação desta. A máxima que tem que existir é que nós somos pessoas, que o direito penal é claro, que a lei Maria da Penha é clara, qualquer pessoa pode fazer um flagrante e evitar a morte de uma outra pessoa. Olha, parabéns para essa senhora, a primeira-dama, porque ela vê uma briga na rua, um homem agredindo uma mulher, ela não pensou duas vezes, ela desceu do carro e foi lá. Ela foi lá para tentar salvar essa mulher. Salvou, mas levou três tiros, está viva. Mas ela arriscou a própria vida para isso, porque ela disse que não suporta ver uma mulher sendo agredida. Olha, gostei da atitude dela, hein, ô Percival? Sim, ela não foi indiferente, não foi omissa, foi solidária, correu um grande risco. E provavelmente, como eu disse você, o homem lá, o agressor, o atirador, o matador, ele iria atingir aquela mulher com quem a gente estava discutindo mesmo. Agora, o grave disso é que ele é policial militar, você veja só, está com uma arma poderosa, uma pistola .40, Gotino. Agora, essa história de ir para o comando geral da Polícia Militar, não tem nada disso aí, ô comando aí do Maranhão. Até porque tentativa de homicídio é tribunal do júri e comando da Polícia Militar não tem nada a ver com isso. É justiça comum, não tem privilégio nenhum, Gotino. E aí Obrigado.